Música Fala galera, Capitão Furio aqui para mais um Nova News E será que George Kirk realmente morreu? A atriz Jennifer Morrison que interpretou a esposa dele, a mãe do Capitão Kirk no filme de 2009 Dirigido por J.J. Abrams Deu a entender num painel que ela estava participando que é possível que ele não esteja morrido A gente sabe que Chris Hemsworth que interpretou o George Kirk no filme de 2009, certo? Vai voltar para o papel no próximo filme da linha Kelvin Mas todo mundo especulava que ia ser com viagem temporal Agora com essa declaração é possível que ele esteja vivo, perdido em alguma prisão Klingon por aí A gente não sabe, a gente vê ele morrer na tela Mas com tecnologia de transporte e tudo é possível, não é mesmo galera? Então é isso aí, se você gostou, curte, compartilha, comenta, fala para mim o que você acha Você acha que ele está vivo, você acha que está morto, você acha que é viagem temporal E olha galera, está à venda os ingressos para a convenção do Odo no Brasil E vamos deixar claro gente, essa convenção tem que dar certo para a gente saber que existe interesse de trazer outros atores Essa é a primeira de muitos anos com um ator que ele não está vindo aqui para promover outras coisas Ele não está vindo aqui porque é estúdio que está trazendo, ele não está vindo aqui por causa de patrocinador Ele não está vindo aqui por causa de canal, ele está vindo aqui porque os fãs brasileiros estão chamando Nós da Nova Frota somos fãs, nós não queremos dinheiro, nós queremos o fandom crescer E o que a gente está fazendo? Ele está trazendo um ator para vir falar com vocês, o fã brasileiro Então não vai perder a oportunidade gente, essa é a primeira de muitas que podem vir Então vem com a gente, está a venda os ingressos, não bobeia É isso aí, falow!